Que batalha linda cara, que batalha linda Na última jogatina, basicamente eu liberei várias áreas que eu ainda desconfiava que tinha algum conteúdo A gente conseguiu fazer isso, eu libertei o mausoléu e agora Agora eu vou tentar novamente passar da área subterrânea que fica aqui no rio Ciofra, no poço do rio Ciofra Vou tentar passar essa área, posteriormente vou tentar fazer, tem uma masmorra de veneno Que ela fica, basicamente, nas proximidades do mausoléu, deixa eu procurar aqui Túnel de Morne Essa aqui, cavernas da ala do mausoléu Então, de início eu quero fazer esses dois locais E aí eu me dou por satisfeito com a exploração que eu fiz em Lingrave E pretendo sair da área de Lingrave e começar a explorar o mapa para a região do norte ali Basicamente essa é a minha ideia Bom, essa área aqui do rio Ciofra, onde a gente está A margem do rio Ciofra, basicamente a gente tem que acender essa chama Pelo que eu pude entender, a gente vai ter que acender todas as chamas que tem aqui Então, essa daqui, tem aquela lá de cima Lá no final Tem mais uma chama, se eu não me engano Aqui tem um portal, que eu não quis interagir com ele ainda para ver o que acontece Posso interagir depois Deixa eu me ver aqui nos arredores Ó, por aqui Tem uns arqueiros e coisa e tal, mas Nada para acender ainda Eu vou subir numa região ali que eu estou morrendo muito Por quê? Eu estou achando que eu vou tentar acender a fogueira Vou tentar uma estratégia diferente dessa vez Eu vou tentar acender a fogueira E sair correndo Porque acumula um monte de caras aqui Ó, tá vendo? Essa vai ser a minha estratégia Vamos ver se vai dar certo Acendi e dei no pé É isso que eu vou fazer Ah, agora Que ali eu morri porque Normalmente juntava um monte de caras Eita, mano Os caras não esqueceram de mim, não Estou desconfiado desse lugar aqui, ó Deixa eu ver aqui Carne seca manchada Oh, mano Morri Esses arqueiros são complicados Mas pelo menos já acendi a fogueira de lá Menos mal Ressalto aí Que eu não considero ideal Isso que eu estou fazendo De explorar assim Com os inimigos Com os inimigos Por aí Mas eu estou fazendo isso Meio que Para ver mesmo Se dá certo ou não Mapa do rio Siofra Ó, legal, cara A gente libertou o mapa agora Bacana demais Eu poderia subir essa escada aqui Para ver o que tem lá Mas antes eu quero dar uma rodada Por aqui, tá? Então a gente tomou uma bela De uma flechada ali Ó, tem mais uma área ali Para a gente Repousar Ah não Eu pensei que era uma área Para repousar É minhas almas Só que eu não estou preocupando Muito com alma Nessa parte aqui não, tá? Justamente por essa exploração Meio agressiva Que eu estou fazendo Tô achando essa área aqui Parece que os inimigos Ganharam um upgrade Vamos fazer um teste Eu acho que o dano Que ela me dá É um dano sagrado Aumenta a negação De dano sagrado Vamos ver se é isso Ah, não pegou Dano crítico Sai de perto dela Deu para dar umas pancadas Uma sequência boa De golpes agora Ela está jogando Ela está jogando o pólo Envenenoso dela no ar Vamos sair de perto Está jogando magia Bora para cima Bora para cima agora Um, dois Três Quatro Cinco Sai de perto Sai de perto Ah, vou para cima Vamos ver se ela me dropa algo Flor venenosa Pó de Miranda Eu vou usar um item Um item para curar esse veneno Bom Não achei que compensou tanto matar Aquela flor Mas beleza Deixa eu só dar uma Aqui não dá para ir, né? Dá Parece que tem um local secreto aqui Não sei se é loucura minha Opa, tem um item aqui Arco de chifre Ah, moleque Opa Arco de chifre Está aqui Deixa eu ver se o cara Esquece de mim Está aqui Localização Debaixo aqui do rio Ciofra Logo abaixo daquela escadaria Que tem aqui Perto da margem do rio Ciofra Você acha um arco de chifre Dá uma olhadinha nesse equipamento Para ver a força dele Ó 65 mais 11 Ah, ele é mais fraco Ah, porque o meu arco longo Já está upado no mais 2 Então teria que Tem que ver Ele escala com força D De qualquer forma Deixar aqui o registro Pode ser um bom local Para pegar um arco Logo no início do game, tá? Muito bom Diga-se de passagem Voltamos aqui Para a margem do rio Ciofra Eu vou Explorar essa escadaria Aqui Para ver o que tem lá em cima Aqui é um bom lugar Para pegar Ah, não Aqui é erva Pensei que era a erva normal Essa é a erva Do orvalho noturno É um pouco diferente Campo sagrado Campo sagrado Do chifre Será um boss Isso aqui? Que isso Cabeça Hum Tem um Uma criatura aqui Com o corpo caído Eu só desconfio Que deve ter alguma forma Aqui nesse lugar De fazer esse corpo Voltar à vida Coisa que A gente vai continuar explorando Para descobrir Bom, deixa eu dar uma olhada Nos arredores Mas ali eu já Aqui, ó Aquele lugar ali Que eu preciso ir Aquilo ali Está me tirando Do sério Eu preciso descobrir O que tem lá Vamos para o modo stealth E eu vou subir Nesse local aqui Para ver O que temos aqui Ó Os caras já me viram Velho Lá vem os arqueiros Velho Proteger o cara Aff Não era exatamente aqui, né Tem uma estrutura similar A essa caída no chão Só que maior Se eu não me engano Onde que está Eu juro que tinha Uma estrutura igual a essa Que caída no chão Só que maior Tipo essa pedra redonda Aqui caída no chão Tinha uma estrutura Dessa cair em algum lugar Deixa eu ver se dá Deixa eu ver se dá Para subir aqui Daqui a pouco Eu mostro os outros Também Ó Aqui é um local Gigantesco Olha o tamanho O tamanho desse lugar, mano Estou impressionado Opa Chave de espada de pedra Bem aqui, ó Nesse local Que meio que Acaba e depois só tem um precipício A gente pega essa chave de espada de pedra Eu acho que tem uns arqueiros por aqui Ó Um cara aqui Eles são muito fortes Ele é arqueiro Mas ele troca de arma Pronto, conseguimos subir aqui finalmente Tem uns arqueiros ali embaixo São perigosos Ah, aqui é um local de Teleporte Por enquanto eu não usei nenhum desses locais de teleporte Estou indo só Na moral Pedra De forja sombria nível 2 Vamos descer aqui Eu já vi que tem um local Bem aqui atrás Para a gente acender Vou no stealth Porque eu não sei quem está me olhando Ah, mano Não, 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 não Ah lá Caramba, velho Acendemos mais um local Acendemos mais um local Tá difícil Tá difícil Vamos recuperar aqui Agora eu acho que a exploração vai Rolar ali para aquele lado Que lugar gigante Credo Tem dois caras ali Acho que eu vou tentar passar no stealth De boa Opa Tem um local Para Será que os ratos vão me ver, mano? Acendemos no stealth Meus amigos Acendemos no stealth Tá todo mundo venerando Alguma coisa que tá ali embaixo O que que será, hein? Tá vendo? Será que eles veneram as estrelas? Os animais Estão todos olhando pra lá Doideira Aqueles animais ali Estavam venerando a estrela Mas agora Ó, mais um local Para a gente acender ali Putz Agora tem um ratão De todo tamanho E dois caras Meu amigo do céu Isso não é bom E eu acho que eu vou tentar Estratégia suicida De acender com o cavalo E sair correndo, velho Não tô afim de De enfrentar esse monte de inimigo, não Ali é cilada na certa Acende, 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 acende Mano Meu Deus Não deu certo Por algum motivo O negócio falhou Aqui já tem outros arqueiros na minha mira agora Tem quatro ali Mas que beleza, hein Olha lá Tem muitos De todo canto agora Todos os inimigos Desse mapa Estão me mirando agora Olha, o rato está brotando Do além Para me matar Mano Tem nego Brotando do além Agora Que coisa, hein Vamos tentar Estratégia suicida De novo Acende Essa chama Velho Olha o ratão ali Olha Olha a armadilha Que os caras Prepararam, mano A única coisa Que dá para fazer Aqui é tentar Matar tudo Eu acho Que armadilha, hein Que armadilha Meus amigos Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Acende E vaza Está acesa Eu morri Mas está acesa Não deu muito certo Eles me cercaram Olha só Arco de runa Eita Opa Vamos lá Vamos dar uma olhadinha Aqui Nesse arco de runa Opa Arco de runa Com uso Concede a benção De uma grande Ah, legal Nesse jogo Eu vi o pessoal comentando Que existe um negócio De grandes runas Que a gente ainda Não encontrou Até esse momento Na nossa floração Essas grandes runas Quando elas ativam Aumenta Acho que cada atributo Em cinco níveis Se eu não me engano Algo assim Você ganha quase Quarenta Níveis de atributo Até você morrer Só que quando você morre Você perde a grande runa A gente já tem Três arcos de runa Para quando a gente Usar as grandes runas Basicamente Está aqui A localização De um arco de runa Seguindo aqui Pela floresta Dos idólatras Você vem subindo Sobe essa pontezinha Aqui Vem indo para a direita Até achar essa caverna Semente dourada Eita Valeu a exploração Muito bom Muito bom Uma semente dourada Aqui meus amigos Na floresta Dos idólatras Basicamente Seguiu aqui Atravessou a ponte Sobe aqui o morrinho Vai ter uma árvore dourada Nessa árvore dourada Você vai pegar Essa semente dourada Que vai aumentar Os nossos frascos Basicamente Amuleto do chifre Da clarificação O que é isso Vamos dar uma olhada No que esse amuleto faz Aumenta o foco Basicamente Tá aí A localização dele Então partindo aqui Da floresta A gente vai seguir Em frente Ao invés de virar Para a esquerda Você segue Vai ter dois arqueiros Aqui no caso Eu passei contornando Esse lugar Depois subi a escada E aqui a gente Encontrou o amuleto Basicamente Tem um Tem uns Candelabros Aqui Umas velas Tem um negócio Dourado ali Piscando Tô com medo De tomar uma flechada Vamos subir Essa escada Aqui Vamos ver Onde isso vai dar Opa Não dá pra ativar Não se atreva Por assim dizer Arrependimento Ou arrependimento Eita Torre adiante Ué Ah já entendi Já entendi Dá pra empurrar Isso aqui Não Deve dar pra usar Uma chave Hum Chave de Espada de pedra Insuficiente Chave de Espada de pedra Essa chave É diferente Eu não tenho ela não Ó Chave de Espada de Pedra Pô Eu tenho Uma Onde que eu Vou conseguir Outra Agora Porque eu Quero ver O que que tem Aqui dentro Pronto A gente foi Lá no Pets Pessoal A gente Veio aqui No Pets O Pets Fica Exatamente Aqui Na Costa Das Túvagas Você Passando Por Baixo Na verdade Aqui Na Caverna Da Ala Do Mausoléu A gente Comprou A chave Que Tava Faltando Vamos Usar Aqui Agora E Vamos Ver O que 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 Nos Reserva Aqui Coisa Boa Não Deve Ser Coisa Boa Não Deve Ser Olha A altura Desse Negócio Olha A altura Deste Lugar Ca 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 Elid Poço Fundo De Siofra Calma Aí Ah Eu acho Que aqui Só abre A entrada Pra gente Ir pra Uma Outra Região Exploração Me parece Me parece Que aqui Abre Uma Outra Região De Exploração Dessa Área Vermelha Aqui Então A gente Saiu Daqui Passando Por Baixo O Posto Rio Siófra É Uma Área Subterrânea Que Passa Debaixo Dessa Área Vermelha Até Esse Local Aqui Doideira Velho Muito Doido Isso Eu Não Encontrei Nem O boss E Nem O boss Opcional Lá Daquela Área Vamos Voltar Lá Então Tá Faltando Coisa Eu Acho Que Não É Por Aqui Ainda Aqui Só Me Leva Pra Fora Daquele Lugar É Vamos Voltar Lá Então Eu Vou Ver Se As Coisas Que Eu Acendi Se Elas Surtiram Efeito Tem Um Local Que Eu Não Explorei Que É Esse Local Aqui Talvez De Pra Passar Aqui Pela Esquerda Não Sei Investigar Irei Olha Só Tá Faltando Uma Chama Ali Né Então Olha Só Uma Duas Três Quatro São Oito Chamas A Gente Acendeu Sete Vamos Tem Que Explorar Mais Um Pouco Aqui Essa Área Pra Achar A Chama Que Tá Faltando Tem Que Dar Uma Pensada Aqui Onde Eu Não Fui Aqui Eu Já Fui Aqui Ah Talvez Aqui Eu Já Fui Deixa Eu Ver Pode Ser Aqui A Área Daquela Daquele Bicho Chato Será Que É Aqui Ó Aqui Parece Tem Uma Área Aqui Aquela Área Deixa Eu Ver Aqui Será Que Aqui É Um Uai Aqui Parece Ser Uma Área Que A 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 Será Será Que Vai ser Nesse Lugar Debaixo Dessa Água Diz Que Pra Mim Que Sim Cara Diz Pra Mim Que Sim Runa Runa De Periferia 2 Opa Que É Isso Aqui Temos Um Alguém Deixou Cair Um Lampião Tem Tem Vários Lampiões Caídos Aqui Que Lugar É Este Estamos Acima Da Da Daquele Bicho Que Não Estamos Num Lugar Diferentinho Aqui Mano Ó Eu 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 Sou Bom Mermo Hein Será Que Eu Vou Descobrir De Primeira Velho Estamos Achando Uma Área Sinistra Nova Aqui Análise De Mapa Tá Em Dia Olha Achamos Um Mercador Eita Ele Tem Uma Chave De Espada De Pedra Sabão Borboleta Nascente Tem Dois Livros De Receita Caraca Os Livros De Receita De São Caríssimo Velho Que Top Velho Que Top Pô Eu tô Pobre Eu tô Pobre Deixa eu Ver O que Que Eu Tenho Aqui Queria Gastar Umas Runas Pra Poder Comprar Umas Coisas Com Ele Minhas Runas Deixa eu Ver Aqui Vamos Ver Se A gente Consegue Comprar Alguma Coisa Acabou Minhas Runas Pô Queria 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 Mais Deixa eu Ver Aqui Será Que Tem Mais Nenhuma Runa Runa Da Preferida 3 Ó Dá Pra Comprar Alguma Coisinha Aqui Hein Ele Tem Uma Receita Aqui Que Deve Ser Muito Boa Receita Do Guerreiro Noma De 18 Ela Custa 6 Mil Será Que Ela é Boa Sim Ou Com Certeza Mano E ele E ele Já foi Foi lá Opa Mais Ah não Aqui Esse acampamento Eu já Fui Opa Achei 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 Achamos Achamos Tá 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 Lado Esquerdo Simbora Deixe-me ver Qual Amuleto Que eu vou Colocar Melhor Ataques Carregados Fortalece Ataques Que Reduzem Vigor De Bloqueadores Fortalece Ataques Enquanto Montado Melhor Ataques Rúgidos De Sopro Aumenta A defesa Quando tiver Poucos Pontos De Vida Aumenta Ataque Sagrado Aumenta A negação De Dano De Fogo Recupera Os Pontos De Vida Lentamente Aumenta A velocidade De Recuperação Vou colocar Esse de Recupera Os Pontos Vida Lentamente Só Para Ver Porque Eu Não Usei Aumenta Carga Máxima De Equipamento Aumenta Atributos Mas Também Aumenta O Dano Sofrido É Deixa Me Ver Aqui O Equipamento Eu Acho Que Eu Não Coloquei Nenhuma Cinza Da Guerra Nessa Espada Deixa Me Colocar O Elixir Magnífico Vamos Dar Uma Olhada Qual Que A Usar Recupera Metade Dos Pontos De Vida Máximo Aumenta O Poder De Ataque Carregado Aumenta O Poder De Ataque Carregado É Aumenta Poder De Ataque Carregado Calma Aí Instaura Gradualmente Os Pontos De Vida Aumenta Temporalmente Vigor Quando Misturado Com Outro Elixir Misture Elixir Para Aumentar A Força Temporalmente Essa Parece Ser Bom Esse Parece Ser Bom Misture Com Elixir Para Aumentar A Força Temporalmente Vamos Usar Esse Aqui Para A Gente Ganhar Um Pouco De Força De Resto Vamos Para Luta Campo Sagrado Do Chifre Isso Me Lembra Aquele Inimigo Do The Witcher Essa Criatura Não Parece Nem Um Pouco Amigável Amigo 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 Que Bicho Lindo Que Bicho Lindo Nossa Mano Bate Forte Forte mass Amigo Som Amigo 받 Amigo 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 Is As Bas Or D Vamos lá. Ai, pulei antes da hora. Que bicho lindo, mano. Quando pega... Não tô confiante, não. Tô confiante, não. Mas vamos lá. Muita hora nesse cuidado, hein? Era pra meu arco e flecha tá ali. Não é esse cajado, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muita calma nessa hora, hein? O cara dá coisa também. Não pegou. Olha. Olha. Você ser ambicioso, você morre. GG. Espírito ancestral. Cinzas de seguidor ancestral. Troféu, espírito ancestral conquistado. Também ganhamos 13 mil runas, meus amigos. 13 mil runas. Que batalha linda, cara. Que batalha linda. Ah, agora só falta o boss opcional da área. Cara, onde esse boss opcional pode estar, hein? Seguinte, meus amigos. Exploramos muito essa área e acabamos de descobrir o local. Então, partindo aqui, ó. Da margem do rio Siófra, vem seguindo. Vai ter aqui uma pilastra caída no chão. Você escala ela. Que é aquela pilastra ali. E pronto. A gente vai encontrar esse portal. Vamos entrar agora. E a gente foi teleportado pra um lugar aqui. Que fica... Tô tentando entender que lugar é esse. Fica logo acima da cachoeira, ó. Na parte de cima do mapa. Que interessante, cara. Olha, esses caras são fortes. Já vi que... A cilada é grande. Vou entrar aqui só pra ver... Se eu encontro uns itens. Pedras de forja sombria. Aquela bolinha sumiu, hein? Depois vou ter que voltar aqui pra ver o que que ela é. Vamos dar uma sondada aqui. Tô jogando a versão de PS4 no PS5. Que até o momento é a versão mais estável, né? Do jogo. Opa! Olha o tamanho da criatura ali. Soldado lá. Olha o tamanho da criatura ali. Sonic. C Thus Samsung. J Army. Mas nada tem algum dado resíduo. 2 mais vídeos. Já tem alguns. Entabe o nome da Xbox Olha só. Não é que eu乖vo usar outras para você. Tão incômodas nos escutados. Juizinho. E faz um pouco de trâns... Cara, tô grilado e meus hits não tá pegando, velho. Tem hora que eu tô me aproximando dele e não tá pegando, tá vendo? Não faz sentido. Eu tô jogando sem usar summon. Tô jogando um jogo um pouco mais hard do que o normal. Tô usando summon só quando o bicho pega a mesa. Tô jogando um jogo. Tô jogando um jogo. Tô jogando um jogo. Vamos lá. Ponto fraco dele é as costas. Tô jogando um jogo. vamos cair esse cara e vamos furar o olho dele hein, ou eu não me chamo Leps vamos derrubar esse cara você vai cair mano, você vai cair você vai cair sim, falei que ia, aqui promessa é dívida meu amigo, promessa é dívida ok 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 GG, GG, GG Tá aí Tá aí, rapaz O que ele me deu? Oh, rapaz Muitas almas, cara Muitas almas Muito bom, cara Vamos dar uma olhada nisso aqui Olha só, eu acho que ele me deu um item desse aqui Talismã das lâminas gêmeas Qual foi que ele me deu? Hum, olha só, cara É uma... Uma lança 135 mais 34 Maravilha, velho Dano relâmpago Ela tem dano relâmpago Bom saber E ela escala com força e destreza Dá pra gente usar ela, hein? Dependendo da batalha Como eu tô upando força e destreza Dá pra gente usar ela Muito bom, meus amigos Agora a gente encerra essa área aqui Praticamente Eu acho que Eu acho que encerramos Deixa eu só Voltar pra algum local agora Depois tem uma bolinha branca ali dentro, cara Que eu tô curioso Mas depois eu volto Posso marcar aqui Esse lugar Pra eu voltar depois Só pra ver o que tem naquela bolinha branca Que tá ali dentro daquela área, ó Que tá ali dentro daquela área